O Corpo de Bombeiros foi acionado para combater um incêndio em uma residência no bairro São Luís, em Ariquemes. Mesmo com a rapidez e a brevidade dos homens do Corpo de Bombeiros chegando ao local, infelizmente se depararam com a casa já totalmente consumida pelo fogo. De pronto começamos o combate com o ABT, que é um caminhão de 6 mil litros, e os demais também que já foram para dar o apoio. Então o efetivo da guarnição de serviços já começou o atendimento e os demais militares aqui de sobreaviso que estavam no serviço expediente já foram para fazer o combate desse incêndio, triste incêndio com vítimas. Então tinha duas crianças no local e já de pronto fizemos o combate, porém não foi o suficiente para resgatar os corpos, as vítimas com vida. Então já tinha sido atingidas as crianças e foram a óbito, tendo em vista que o incêndio foi muito rápido, de grandes proporções, e atingiu todos os compartimentos rapidamente. Em menos de 10 minutos o incêndio tinha tomado toda a edificação. De acordo com informações extra-oficiais, a mãe teria deixado as crianças em casa para deslocar-se até o hospital e minutos depois ficou sabendo sobre a fatalidade. Ficar alerta, prevenir esse tipo de ocorrência, cuidar mais das nossas crianças, por mais que a família é carente, precisa de trabalhar, precisa deixar as crianças só, mas sempre tem que achar uma forma dessas crianças não ficarem só. Sempre tem que ter alguém ali cuidando, olhando. Uma criança de 4, 5 anos é difícil para a gente avaliar e julgar, mas é um alerta que deixamos aqui a população. residências, a gente não sabe a hora que pode acontecer um incidente, um acidente, não dá para saber, um curto-circuito na rede elétrica, uma queda de energia que pode sobrecarregar e vir a iniciar um incêndio. Uma falha nossa ali na utilização de um fogão, esquecer uma panela, mas se você tem a possibilidade de fugir, sair daquele sinistro, você conseguir escapar ainda, a vida é o mais importante. Os bens materiais nem tanto, mas nesse caso as crianças não tiveram a oportunidade de sair, de fugir desse grave incêndio e vieram a óbito lá no local mesmo. Apesar da residência ter praticamente sido consumida pelo fogo, a preocupação do Corpo de Bombeiros era realizar o rescaldo nas redondezas, o que durou pouco mais de 40 minutos. Toda essa situação foi acompanhada com o apoio da Polícia Militar, também da Guarda Civil Municipal, SAMU e ainda outros populares que ajudaram nessa situação. A Polícia Técnica também foi acionada, onde realizou os trabalhos periciais. As imagens são dele, Gustavo Henrique, Anderson Gonçalves, para o Jornalismo da SIC TV. O Jornalismo da SIC TV.